O Clube de Colecionadores de Gaia, como é sua tradição, organizou no passado dia 1 de dezembro o dia do selo 2016. Desta vez a freguesia de Golpilhares e Valadares foi escolhida para albergar a mostra filatélica que junta várias classes, como História Postal, Filatelia Temática, Máxima Filia e ainda Filatelia Jovem. Estão aqui coleções de sócios do Clube de Colecionadores de Gaia, que nós fizemos uma pré-seleção para podermos mostrar o que é uma coleção tradicional, o que é uma coleção temática, uma coleção de Máxima Filia, uma coleção de inteiros postais, uma coleção de juventude, que é o caso que aqui está, bem como uma coleção de bilhetes postais. Temos aqui também uma coleção de classe aberta, que é uma também que faz parte do conjunto da filateria e dos regulamentos da Federação Internacional de Filateria. E portanto, o objetivo é tentar divulgar a filateria no seu todo, de maneira que haja novos interessantes em colecionar os selos, que é essa divulgação, que é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Quem passar pelo Auditório de Gulpilhares até ao dia 11 de dezembro vai encontrar muito mais que apenas selos. A exposição filatélica utiliza os selos para explicar vários temas da história mundial e em Gulpilhares podem ser vistas coleções dedicadas aos bombeiros, a várias espécies animais ou regiões. Uma das missões do Clube de Colecionadores é transmitir o gosto pela filatelia aos mais novos. Daí surgiu o núcleo de filatelia juvenil Almeida Garrete, que há seis anos mostra aos alunos como criar estas coleções, tendo conquistado várias instituições na comunidade filatélica. Das premissas que o Clube de Colecionadores tem é o ensino da filatelia. E como nós já estamos há seis anos na escola secundária Almeida Garrete a dar aulas, vamos tendo já coleções cada vez mais preparadas e achamos que a filatelia juvenil deve ser bem divulgada. Por isso temos aqui estas coleções dos nossos jovens. Sim, temos aqui coleções que já foram medalhadas em exposições nacionais e internacionais com medalhas de prata. O anfitrião Alcino Lopes reconheceu a importância da exposição, mas também destacou outra iniciativa integrada no Dia do Selo, o carimbo e selo especial com a imagem da Capela do Senhor da Pedra e do Centro de Reabilitação do Norte. Esta exposição ocorre porque o Clube de Colecionadores de Gaia, através de uma reunião que nos solicitaram, sensibilizaram-nos para o efeito e também para o desafio de se fazer a emissão de um selo da área geográfica de Golpo Lhares, neste caso o selo da Pedra, e de Valadares, por escolha nossa, obviamente, escolhemos o Centro de Reabilitação do Norte. Portanto, o desafio da exposição é sempre liciante, mas também fazer em simultâneo, digamos, o lançamento dos dois selos ainda mais nos motivou. Assim, o selo que mandámos fazer, portanto, o óleo é só um. Fizemos selo que pode circular, que pode ser vendido, que é o do Senhor da Pedra, e depois temos um selo que evoca mais o monumento. Acho que o Senhor da Pedra é belo demais para que possa ser esquecido, nunca será esquecido. Não é por acaso que imagens televisivas usam o Senhor da Pedra, não é por acaso que esteve nas Dez Maravilhas, naquele programa das Dez Maravilhas em Portugal. Portanto, nós escolhemos mais o Senhor da Pedra por ser um monumento, e esse vai para o durar tanto tempo, porque o carimbo que mandámos fazer vai estar guardado para sempre. A mostra filatélica está, até dia 11 de dezembro, disponível para ser visitada no Auditório de Golpo Lhares, e Fernando Peixoto Correia deixou um desafio aos gaenses. Os gaenses que gostam de filatelia, é uma oportunidade de estarem presentes aqui até o dia 11, para poder ver uma mostra, para ficarem com uma ideia do que é a filatelia nas suas diversas vertentes, porque não é só, muitas pessoas dizem, ah, eu tenho muitos selos, mas tenho os selos dentro de caixas de sapatos, outros que tenho os selos dentro de sacos plásticos, isso não é assim que se organiza, e aqui é uma oportunidade de ver como se pode organizar fazendo história.